Pequim ignorou neste sábado as advertências de Washington sobre as manobras no mar da China Meridional, a área fonte de uma tensão crescente da China com seus vizinhos. Logo depois de um encontro com o secretário de Estado americano John Kerry, o ministro chinês das relações exteriores Wang Yi disse à imprensa que a determinação de seu país em proteger a soberania e a integridade territorial é tão firme como uma rocha. O objetivo da visita de Kerry era reiterar a oposição de Washington à construção pelo exército chinês de atóis artificiais em uma zona litigiosa no mar da China Meridional. O Pentágono prevê até mesmo um envio de navios de guerra e aviões de vigilância em um raio de 22 quilômetros ao redor dos atóis artificiais construídos pela China há um ano nas ilhas Spratlys. O mar da China Meridional é reivindicado em sua totalidade ou parcialmente pela China, Vietnã, Filipinas, Brunei, Taiwan e Malásia. excepto atentos eu 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 Tchau.